Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia. No vídeo de hoje, que vai ser bem rápido, eu prometo, nós vamos falar sobre o caso do humorista Gustavo Mendes. E a gente só diz humorista porque ele se apresenta como tal. Eu pessoalmente nunca consegui ver absolutamente graça nenhuma nas piadas contadas por esse rapaz. Mas a gente tem que respeitar o sentido dos outros, o sentimento dos outros, a maneira como as pessoas recebem as mensagens, as coisas. Então tem gente que gosta e que frequenta os shows feitos por essa figura. Antes eu gostaria que você deixasse o seu gostei, o seu like, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações no sino. Peço também que você compartilhe o nosso vídeo com seus amigos, familiares e admiradores. E se possível, eu peço que você entre lá no site do Clube de Autores e compre o meu livro, O Empréstimo e Outras Narrativas Surreais. Eu garanto que você vai gostar demais da leitura. É uma leitura ágil, é uma leitura interativa, é uma leitura extremamente elucidativa e até educativa do ponto de vista cultural sobre o Brasil, sobre o Nordeste, sobre as pessoas desse imenso país. Tá bom? O Empréstimo e Outras Narrativas Surreais, lá no Clube de Autores, Tony Rodrigues é o autor. Vamos lá então? Vou falar sobre o Gustavo Mendes. Eu até tenho algumas objeções a certas opiniões que as pessoas emitem, porque tem gente que gosta. Eu, por exemplo, não gosto. Meu humorista preferido pela enésima vez, eu vou dizer isso aqui, é o João Cláudio Moreno. E aí depois eu gosto do Tom Cavalcante. Quer dizer, existe uma série de restrições que eu faço a pessoas que se apresentam como humoristas, porque é preciso que você realmente tenha uma capacidade de fazer os outros rirem. E não é todo mundo que tem. Então o que é que diz esse camarada? Esse camarada fez um vídeo dizendo que foi agredido pela plateia de um show que ele estava realizando na cidade de Teófilo Otônio. Ora, no show ele começou a fazer suas grosserias, essas piadas grosseiras, sem graça nenhuma, chamando o presidente da República, Jair Bolsonaro, de fascista. É uma coisa que a gente tem que respeitar, mas o show é pago e muita gente pode não gostar. E outra coisa, quando é verdade, ninguém dizia que o Lula era corrupto nos shows, esse cara não dizia durante o governo do Lula. Se ele tivesse dito isso durante o governo do Lula, certamente as reações não teriam sido as mesmas. Se ele não fizesse aquele papel de escracho contra a Dilma, aliás, sobre a Dilma, não era nem contra a Dilma, mas não falava absolutamente as verdades que tinham que ser ditas sobre aqueles governantes infames, porque não é esse o papel do humorista. O papel do humorista é fazer rir, não agredir. Então chamou o Bolsonaro de fascista, os filhos de corruptos, a mulher do Bolsonaro, essas pessoas agridem. E a questão é a seguinte, em que outro lugar do mundo se pode fazer piadas infames com o presidente da República, sem que haja, evidentemente, a imediata retaliação dos chamados órgãos repressivos. Vou dar uma dica para esse grande humorista, que no caso, ele poderia fazer piadas em Cuba sobre a família do Fidel Castro, sobre o Raul Castro, sobre a memória do Fidel Castro, ele podia chegar lá e fazer. Porque eu já vi gente até falando da memória do pai do Bolsonaro, que o Bolsonaro é isso e aquilo outro, porque não teve uma criação paterna, etc. Isso é uma coisa que se diga, gente. É terrível, né? Mas ninguém pode proibir as pessoas de dizerem, porque as pessoas têm liberdade, mas é preciso também ver que a liberdade, ela só vai abranger o seu direito se ela não agredir o direito do outro. Então, que ele vá fazer seus shows engraçadinhos, infames, na Venezuela. Faça piada com o Maduro lá na Venezuela, vá lá fazer um show na Venezuela e faça piada com o Nicolás Maduro. Ou então faça piada sobre a memória do Hugo Chávez. Se tivesse ido na Argentina sobre a ditadura dos Kirchner, o Nestor Kirchner, que já morreu, e a Cristina Kirchner, que inclusive é uma senadora, que foi se refugiar no mandato porque responde a uma acusação de assassinato contra o promotor que investigou os seus crimes. na Argentina, vai lá e faz uma piadinha com a Cristina Kirchner, lá na província onde ela, não precisa nem ela ser presidente ou vice-presidente agora, basta ser na província onde ela tem supremacia política, vai lá e faz. Quer dizer, no Brasil, sobre Lula, eu falei há poucos instantes, não se podia fazer piada com o Lula. Veja quantos humoristas perderam os seus empregos, as suas colocações, os seus programas, na Rede Globo, na Band, no SBT, veja lá de tanta força de retaliação feita pelo governo. Não apenas humoristas, também jornalistas. Aí ele fez o seu vídeo, a Folha de São Paulo, como sempre foi lá, disse, olha, humorista faz vídeo reclamando de censura. Ele reclamando de censura. Aí ele foi no pânico e em apenas dois momentos mostrou de quem se trata realmente essa figura transgênica do tal Gustavo Mendes. Primeiro, você não estava lá, Emílio Surita, como é que você pode dizer que eu não fui agredido? Eu fui agredido, sim, você não tem o direito de reclamar da minha fala. O Emílio Surita é o entrevistador do programa Pânico, no rádio. Ele não tem o direito de questionar. O cara está sendo entrevistado e não quer ser questionado. Você não estava lá, como é que você está lá ou não está lá? Independe para o jornalista ou para o radialista. Ele faz uma apuração criteriosa, fundamentada. O segundo momento. Não fale mal do Lula perto de mim. Não fale mal do Lula na minha frente, que eu fico indignado. Agora aí sim dá para rir, tá? Se não der para chorar. Bom, ele está afetado pela própria morbidez. Ele fez uma cirurgia para reduzir, perdeu 35 quilos nessa cirurgia. Com certeza, a manter o seu estado de espírito, daqui a pouco ele vai ganhar todo esse peso de novo e até aumentar. Porque geralmente as pessoas que fazem essa cirurgia, porque não conseguem controlar a própria Gula, a própria infame, a própria soberba, a própria arrogância, elas voltam de novo a ficar pesadinhas, pesadonas. No caso dele, pesadão, né? Mas se é pessoa, é pesadona. Lamentável, Gustavo Mendes. Lamentável. Fica este meu registro. Fica esta minha reflexão, para que você também reflita comigo e possa formar um conceito sobre esse falso humorista. Que, aliás, o Brasil tem sido um país de fajutos, né? Um país de falsos profissionais, de falsas performances. Gustavo Mendes, nota zero para ti. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e... Vamos para adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.